Oi gente, tudo bem com vocês? Amados, a pedido da menina do canal, nós vamos refazer esses vasos aqui, ó. Vasinho em forma de saco. Eu fiz nesse modelo, é muito simples de fazer, tá? Eu fiz nesse modelinho aqui e fiz também esse aqui também. A diferença é só a borda, né? E a cordinha aqui que eu fiz de cimento. Então, pra fazer esses vasos, amados, pra fazer nesse modelo ali, daquele grande, você vai usar uma sacola. Cortar o fundo da sacola e vai amarrar ela assim, pra ela ficar redonda, né? E pra fazer esse modelo, você vai usar uma sacolinha de sal, de açúcar, arroz. É só não cortar o fundo que ele fica assim. Aqui eu tô com a massa, já aqui, ó. Aqui eu coloquei duas medidas de areia pra uma medida de cimento. A massa tem que ficar meia mole, assim. Nós vamos pegar a massa e vamos colocar a massa dentro dessa porta. Agora, a massa vai dar uma balançada, ó, a gente tá na massa. Eu tô fazendo desmaiado. Mas até amarrado, viu? Acho que senão ele desmaia, né? Agora, você vai pegar uma vasilha, pra usar essa aqui, pra fazer o meio dele, né? Vai centralizar no meio. Eu coloquei brita dentro da vasilha. Eu untei a vasilha, tá? Com óleo de correzinha. Aí você vai segurar a cola aqui. Você tem que amarrar bem mais alto, tá? E vai subindo a massa. A massa não pode ficar muito mole, tá? Aí. Vai subindo a massa assim. Vai levantando a sacola. Quando a sacola sobe a massa. Depois, se a massa estiver bem só ou no ponto que você acha que vai tá legal, tá bom? Você amarra aqui a sacola. Aí você vem aqui, ó. E amarra com a tira. Aqui assim. Bem amarrado. Bem amarrado mesmo. Opa. Assim. Eu usei uma tira com bastante sobra. Dá enrolada boa. Pra pra ela não descer, tá? Amarra bem amarrada. Dá uma subida aqui de massa. E aí, irmãs. Pra deixar essa divisão. Você pega uma outra tira mais grossa assim. E vamos amarrar aqui pra dar a divisão. Pra dar aquela separação assim, né? No saquinho. Ó. Aperta. Aperta muito, não. Porque senão ele pode estourar, né? Nessa cola tá... Quanto mais você alisar a massa aqui, vai lisinho e fica depois. Passando do trator, né? Então não é 8,80. Tá bom? A gente vai dar uma subida. Pode bater assim. Olha o que que a gente vai fazer, irmãs. Você vai desamarrar de novo aqui, ó. E aqui nas bordas, você vai colocar mais massa. Aqui na borda aqui, ó. Colocar mais massa. Faz subir essa cola, né? E coloca mais. Mais massa. Amante, esmarrando aqui, ó. É só deixar secar agora, tá? Aí se você querer ele assim, nessa forma aqui, ó. Antes dele secar por completo, você tira aqui essa cola. Aí você vem com o dedo fazendo assim, ó. Aqui assim, você vem com o dedo aqui e desce assim, ó. Fazendo esse formato que é pra ficar assim. Se você querer. Se não, você deixa que ele vai ficar nessa forma aqui, ó. Tá? Desse o formato. Vamos esperar secar então, né? Amados, olha, eu já desenformei aqui o vaso. Tá? Olha, o buraquinho da drenagem. Isso aqui você pode fazer colocando alguma coisa no fundo. Só que você coloca a massa, né? Antes de você colocar a vasilha pra dar o formato nele, você coloca alguma coisa. Um caninho, né? Algum pedacinho de isopor, um rolinho de papel. Alguma coisa você põe. Aí você põe a vasilha com o peso em cima e molda. E fica facinho pra fazer o buraco. Tá? Aqui eu peguei essa corda aqui, amados. Olha. Eu queria um pedaço daquela outra preta, mas... O esposo não queria deixar eu cortar mais ela. Ela tinha cortado um pedaço. Diz que precisava. Fui lá e peguei essa outra aqui. Olha aqui como é que deu um charme. Fica um charme. Dá um charme na pele. Fica muito bonito. Eu gostei. Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, amado, deixa aí o teu joinha. Se inscreva aí no canal. Compartilha aí nossos vídeos nas redes sociais. Assim vocês vão estar ajudando o nosso trabalho a crescer. A gente vai estar divulgando também, né? Para o Brasil e o mundo. Um beijo no coração de cada um de vocês. Ficam com Deus. E até o próximo vídeo, amados. Se Deus assim nos permitir. Tchau! Tchau!